olá pessoal do meu canal seja muito bem vindo aqui o canal andré luiz e família estou aqui em chaves pessoal como tinha dado aquele spoiler anterior no vídeo da feirinha de chaves hoje é sábado fica no nosso canal aí que eu vou estar fazendo um conteúdo bacana que diretamente da feira de chaves se inscreve no canal deixa seu like após uma vinheta curta vamos para o nosso vídeo pronto pessoal voltamos pessoal eu tô aqui com esse menino bonito que é o meu filho davi eu sou andré pra quem não me conhece eu sou andré do canal andré luiz e família em portugal é só já vai deixando um like se inscrevendo no canal tá vamos caminhando vamos mostrar pra vocês a gente acabou de comer essa rua aqui atrás você que mora em portugal e não é daqui de chaves pessoal essa feirinha aqui é top viu pode não ser que não compense quem mora muito distante daqui de chaves mas quem mora perto vale a pena conferir vale a pena vir aqui nessa feira que é muito boa bom vamos caminhar vamos caminhar e nós vamos conversando no caminho gente é só é aqui tem muitas barracas de lanches aqui disparado pela feira toda se você quiser vir visitar feira não se preocupe você vai vir visitar feira você vai andar você vai comprar coisas do preço muito bacana e você vai comer também fique tranquilo você não vai ficar sem comer não a feirinha é uma feirinha muito boa você vai ficar muito feliz aqui em chaves pessoal é isso eu não vou tá focando muito a gente vai só caminhando vai ser um vlogzinho curto que a gente tá fazendo pra vocês tá só mostrando como é a feira daqui de chaves gente ó é muito bacana a gente é tem muita gente aqui hoje só eu me lembro um pouco me lembro um pouco a feira do brai de são paulo tá apesar que eu nunca fui para essa feira do brai só vejo a feira do brai de são paulo o pela tv mas é opa é muita gente é muita gente pessoal aqui em chaves ó gente aqui nessa transversal nós estamos na praça do bacalhau tá então aqui vai por cento de chaves e aqui você vê mais ou menos uma visão exata de como está aqui pessoal essa feirinha aqui de chaves eu vou estar mostrando um pouco pra você hoje mas durante a semana eu também vou estar mostrando pra vocês como é essa feira daqui de chaves tá bem então é isso vamos caminhando mais um pouco vamos subir vamos caminhando mostrando pra vocês diretamente de chaves portugal gente nossa muito bom viu é só o clima hoje tá frio tá então clima fresco clima bom clima de inverno praticamente esse mês de novembro agora já finalzinho já começa já aquele aquela para temperaturas baixas já vinha tona tá então é isso aí pessoal e vamos continuar mostrando para vocês essas maravilhas que essa feirinha aqui pessoal a ver tem pessoas que não tem tempo de de comprar coisas de feiras de outras cidades pronto vem para sua cidade na sua própria cidade você vem só só deixar um pouco o conforto da casa aí o conforto da sala e vem aqui para o centro aqui em chaves para você poder escolher o que você quer comprar tanto passou a casa quanto para você próprio tá certo é isso aí pessoal os amigos que estão aí no brasil um grande abraço para todo mundo aí que tá no brasil quem tem seu sonho de vir aqui para portugal tá então é isso vamos seguindo vamos seguindo com o nosso o que a gente pretende mostrar aqui para vocês da feirinha gente eu noto que aqui tem muita não sei se a cada época também do frio mas tem muita questão de roupas tá muitas barraquinhas de roupa muita meias muitas roupas de frio e o preço também gente é muito bacana olha e nós vamos voltar daqui mas vou te mostrar aqui onde tá meu dedo aqui ó peças de de um um euro tudo a um euro eu vou chegar mais próximo ali qualquer peça um euro e ali ó dá para ver que são meias são calçados ali cada cada peça um euro então muito bacana ali também dois molhos de meia de meia né acho que chama molho né são dois pacotes com meias ali deve ser dez peças são 55 eu dois pacote por cinco euros e ali são um pacote ou qualquer peça ali a um euro tá bem então é isso gente não conseguindo vão voltar aqui para mostrar mais um pouco para vocês as belezas daqui da feira de chave gente é só essa feira só vai durar se não me falha a memória até o dia dois de novembro tá então é isso você pode me aproveitar mais e mais aqui na feira de chaves e os amigos do brasil grande abraço grande abraço também para vocês que está se inscrevendo no nosso canal gente muito obrigado aí por esse apoio que vocês estão dando aqui nosso canal do youtube fica com a gente a gente tem muita coisa para mostrar para vocês também é isso vamos começar com essa série de vídeos aí até o dia dois eu vou estar mostrando para vocês como é a feira de chaves é muito bom viu e é também um ponto de encontro pessoal você que tem seus seus amigos tem o pessoal que de que estuda de escola tem o pessoal que tem seu vizinho vai ver se encontra aqui na feira que é muito bom é isso vamos continuar mostrando agora o outro lado da feira tá bom é bom ter muito tem muitas coisas no tapetes roupas de frio tem a parte também de alimentação a parte de bolsas mochilas calçados e você pode aproveitar muito mesmo muito bom o pessoal tá vendo essa barraca de fartura essa barraca bem bem mesmo clareada de lâmpada gente essa barraca essa barraca a gente nada mais é que barraca de churros churros coisa de doces tudo que você imaginar de doces e salgados e churros em geral você encontra aí tá bem é isso vamos descer aqui nessa rua mais próximo ali a gente já vai começar a finalizar o nosso vídeo tá bom então porque a gente queria hoje nesse vídeo de hoje mostrar para vocês as coisas que você só encontra na feira de chaves tá então é isso pessoal tem umas castanhas tem um bolo tem os pastéis e é isso tá bom continua com a gente aí continua nosso canal continua com davi aqui da vida aqui do meu lado da vida aqui do meu lado manda um salve aí da vida pessoal o sorrisozinho maroto dele continua aí gente continua com a gente aí tá não leva mais brincadeira não porque para ficar um pouco descontraído esse vlog assim para vocês aí tá bom e é isso vamos continuar seguindo aqui tá pessoal já vamos finalizar o nosso vídeo de hoje tá e é isso eu quero agradecer a cada um de vocês ficou até aqui no nosso canal você que nos apoia você tem que tem se inscrevendo no nosso canal muito obrigado mesmo muito obrigado a você que se inscreveu recentemente seja muito bem vindo tá e compartilhe também não deixe de compartilhar nossos vídeos tá a gente precisa muito do seu apoio aí tá bom é isso eu fico por aqui mais uma vez e até o nosso próximo vídeo tchau grande abraço a todos aí tchau manda um tchau aí davi